Atenção emissoras de todo o país. Dentro de 5 segundos, formação de rede facultativa de emissoras de rádio. Principalmente porque nós precisamos, e isso é um outro fator importante do plano, nós precisamos mensurar a eficácia da polícia judiciária. Isso é muito importante e precisamos direcionar mais o policiamento, a polícia judiciária, para a investigação dos grandes crimes da criminalidade organizada. A criminalidade se alterou nos últimos 20 anos e a formação policial, e não só a formação policial, eu digo isso com a experiência de ter sido produtor de carreira, a formação policial, do Ministério Público, do Judiciário, acabou não acompanhando essa migração criminosa para a criminalidade organizada. Então, é importante, em todo o sistema de persecução penal, é importante, é uma nova matriz de formação, seja policial, seja do Ministério Público, do Poder Judiciário, e aqui o que nos compete em relação à formação policial. Vamos implantar, e isso é um dado importantíssimo, os núcleos de inteligência policial nos 26 estados e no Distrito Federal, com a participação conjunta, e na área de inteligência o mais importante é o compartilhamento das informações, com a participação conjunta, agentes de inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias dos Estados, Civil e Militar, e também da BIM e agentes penitenciários, para que haja uma troca de informações constantes. Um dos grandes erros, eu repito sempre isso, um dos grandes erros do combate à criminalidade no Brasil nas últimas décadas é destacar, de um lado, a questão do sistema penitenciário, e do outro, a questão de segurança pública. O sistema penitenciário também é questão de segurança pública, as informações, a inteligência produzida com as informações no sistema penitenciário é uma inteligência imprescindível para o combate à criminalidade. Além do núcleo de inteligência, nós vamos aproveitar o que já deu certo nas Olimpíadas, os Centros de Integração, Comando e Controle, o CICC, Centros Integrados de Comando e Controle, nós vamos aproveitar onde já existem, eles existem em todas as cidades que foram sede lá atrás da Copa do Mundo, e depois também tiveram o futebol nas Olimpíadas, e aonde não existir, nós vamos instalar não novos CICCs, porque isso é extremamente caro, mas nós vamos implantar dentro ou dos centros de operação que já existem nos estados, ou nos copons da Polícia Militar dos Estados, nós vamos implantar essa filosofia do CICC, de integração com todas as agências policiais participando daquela informação, como foi na Copa do Mundo, como foi nas Olimpíadas. Nós não podemos perder esse legado, tanto que numa medida administrativa já realizada para cumprir esse dispositivo no Plano Nacional de Segurança, eu fundi a SEGE, a Secretaria de Grandes Eventos, que cuidou das Olimpíadas, com a SENASP, a Secretaria Nacional de Segurança, para que nós aproveitássemos a capilaridade da SEGE, a ligação com os órgãos de inteligência estaduais, e pudéssemos criar, é um grande, e isso é mais importante, é um grande centro de cooperação de inteligência e informações. Tudo isso vai ser compartilhado, obviamente, com estados e municípios. Uma outra questão é muito importante, é a utilização da tecnologia no combate à criminalidade. Nós temos que aproveitar a tecnologia para poder combater de uma forma inteligente a criminalidade. E algo que dá muito certo é a questão das chamadas cercas eletrônicas. Você fazer uma interligação de radares de vídeo monitoramento e de OCRs, leitores automáticos de placa, com alertas quando passa carro roubado, carro furtado, carro suspeito que você coloca no sistema, e aí o alerta para que sejam abordados, para que haja as operações. O tráfico utiliza muito carros furtados, roubados, roubos à carga, utilizam para fazer a segurança do roubo à carga, carros furtados, roubados. Então, carros suspeitos são importantes, serem verificados. Então, nós vamos tomar, e isso já vem sendo iniciado, duas medidas importantes. Uma, ampliar o nosso, ampliar o alerta Brasil. Mais de 837 câmeras, esse ano, já serão implantadas, chegando a 935 câmeras. Hoje nós temos poucas câmeras, mas já vamos ampliar para quase mil câmeras só da Polícia Rodoviária Federal. Isso já está licitado, já foi licitado no segundo semestre do ano passado, e agora já o Ministério da Justiça destinou mais 38 milhões para a Polícia Rodoviária Federal para essa implantação. E esse sistema de alerta, o alerta Brasil, será interligado com os estados e municípios. Então, nós cederemos as nossas imagens, os nossos dados aos estados e municípios que tiverem centros de vídeo monitoramento e vice-versa. E com o DENIT também. Hoje nós já temos, vamos lá, aqui o alerta Brasil pega as placas e já dá o alerta. Nós já temos, são 98 câmeras, agora 935, e já temos a integração com 167 pontos, que correspondem aproximadamente mais 400 câmeras, com estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São Paulo, Rio de Janeiro, já estão em fase final de convênio. E nós vamos acelerar agora Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, para aproveitar também essas imagens em relação às fronteiras, aos estados que fazem fronteira com Paraguai e Bolívia. Um outro ponto importante é que, no segundo semestre do ano passado, nós aceleramos, porque era uma meta, e é uma meta do Plano Nacional de Segurança, na utilização da tecnologia, é implantar a radiocomunicação digital em todo o país. Nós vamos implantar, até o final de 2017, onde está verde lá, toda a rádio digital, e como vocês podem ver, nós estamos priorizando a radiocomunicação digital nas fronteiras, para que nós possamos, com isso, ter um combate mais efetivo ao narcotráfico, ao tráfico de armas. Então, toda a radiocomunicação será integrada entre a Polícia Rodoviária Federal com as polícias estaduais, que tiverem rádio digital, aquelas que não tiverem, nós vamos assinar convênios, e já de cara com o DPEM, com os presídios federais. E nós vamos estender isso, à medida do possível, com os convênios estaduais. Já temos convênios estaduais com aqueles estados que estão em azul. Até 2017, esses estados estarão conveniados, e vamos ampliar em 2018 para os demais. A questão da radiocomunicação digital é muito importante. Primeiro, porque há, em vários estados, hoje, uma dificuldade de comunicação muito grande. Principalmente nos estados que fazem fronteira, a fronteira seca do Brasil, a comunicação é analógica e não pega em todos os locais. E, segundo, que não há uma intercomunicação entre os órgãos de segurança. Então, essas medidas são importantes para garantir essa intercomunicação e, a partir da rádio, a radiocomunicação digital, impedir a interferência ou interceptação da comunicação policial é pela criminalidade organizada. Também, e isso eu vou passar rapidamente, nós estamos implantando o DNA das armas, é uma ação coordenada para a identificação de armas de fogo e munições. Nós, dentro das várias reuniões que nós fizemos, esse é um projeto que nos foi apontado, discutido e absorvido pelo plano, é um projeto que foi realizado ao longo de mais de dois anos pelo Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Instituto Sou da Paz. Lá, nesse projeto, se pontua várias questões administrativas e legislativas necessárias para a identificação das armas. As administrativas, nós vamos imediatamente colocar em prática e as legislativas encaminhar ao Congresso Nacional. Também estamos ampliando a inserção de perfil genético no Banco de Dados do DNA, que será um banco nacional, e vamos compartilhar o Banco de Impressões Digitais para que todos os estados possam, primeiro, fazer um grande, essa palavra acaba sendo banalizada, mas um grande mutirão de impressões digitais. Como assim? No Estado de São Paulo, a parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária possibilitou um recadastramento digital, de impressões digitais, de todo o sistema penitenciário. Exatamente com o sistema WAVE, para que nós possamos ter essa identificação já atualizada e trocar com os outros estados para verificar se há alguma pendência nos outros estados. Isso será feito agora em âmbito nacional. Um grande problema de vários estados é a questão da perícia criminal. Seja para a resolução de homicídios, porque o homicídio, e como é um dos objetivos principais do plano, é a redução dos 52 mil homicídios que nós tivemos em 2015, há necessidade de uma perícia, seja no combate ao narcotráfico. Eu dou um exemplo atual, na minha reunião segunda-feira em Manaus, a responsável, a diretora pelo Instituto de Criminalística, solicitou, e nós já enviamos, ela solicitou que nós pudéssemos fornecer reagentes químicos que identificassem outros tipos de drogas, de entorpecentes, que não fossem maconha e cocaína, porque lá ela só tinha para maconha e cocaína. Quando acontecia a apreensão de outras drogas sintéticas, quando acontecia a apreensão de LSD, os criminosos acabavam soltos porque não conseguiam constatar a materialidade do crime para aquele flagrante. Ou seja, algo que parece extremamente banal, mas acabava deixando toda a criminalidade organizada que faz o tráfico de drogas que não fossem maconha e cocaína absolutamente livres para atuar. Como reforçar isso? Nós já destinamos orçamentalmente a instalação, dinheiro para a instalação de um laboratório central de perícia criminal aqui em Brasília, no Distrito Federal, que dê apoio a todos os estados. Obviamente, o pedido dos estados era para que cada estado nós pudéssemos instalar um laboratório com todo o maquinário, todo o equipamento. Isso, extremamente é caro, nós não temos condições esse ano de realizar com orçamento, então nós optamos por essas três medidas. A instalação de um laboratório extremamente descompleto aqui, na capital, e os estados que necessitarem solicitam o apoio dos laboratórios da Polícia Federal nas superintendências que serão reforçados para não atrapalhar ou atrasar o trabalho da Polícia Federal, será um trabalho subsidiário, um reforço de equipamentos e o fortalecimento de alguns laboratórios estaduais em algumas regiões do país, laboratórios nas regiões, os laboratórios que forem mais modernos, nós também vamos fortalecer com equipamentos esses, laboratórios desses estados, que passarão a funcionar como laboratórios regionais. A força nacional, como eu já disse, várias vezes, haverá um aumento gradativo do efetivo para que nós possamos operacionalizar tudo que está no plano. E faremos uma cooperação, isso eu já havia solicitado, talvez alguns se recordem, eu havia solicitado em março de 2015, como secretário de Segurança Pública, que o Ministério fizesse, o Ministério da Justiça, um acordo operacional entre polícias militares rodoviárias e a Polícia Rodoviária Federal, para que esse trabalho fosse muito melhor realizado nas estradas e principais rotas de criminalidade. E agora nós vamos implantar isso. O primeiro, então, esses tópicos iniciais são aqueles que, centrais, gerais, que vão com esse reforço na inteligência, na cooperação, reforço de pessoal, de laboratório, de perícia, eles vão ser direcionados aos três objetivos principais do Plano Nacional de Segurança. Uma observação importante, tudo, absolutamente tudo o que está previsto, e esse foi um cuidado que eu tomei, é por isso que a elaboração, a elaboração foi sendo feita não só em conjunto, mas também detalhada, absolutamente tudo o que está previsto tem previsão orçamentária. Nada que está previsto no plano, para nada vai faltar dinheiro. Tudo está previsto. O que nós percebemos que não haveria orçamento, pelas condições econômicas do país, isso fica para depois. Nós não vamos prometer o que não podemos efetivar. Então, o que está previsto aqui vai ser efetivado. Então, nós não vamos prometer, por exemplo, que vamos começar a atuar em 400 municípios ao mesmo tempo, porque não há nem recursos para isso, nem a estrutura lógica. O plano é extremamente realista. No primeiro tópico, redução de homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher, vale a pena aqui uma explicação, por que violência contra a mulher entrou junto com homicídios e feminicídios. num primeiro momento, seria um ponto à parte. Mas, teoricamente, seria um ponto à parte. Mas, já desde o ano agora retrasado, uma das quedas de homicídio que eu consegui como secretário de Segurança Pública foi fazendo essa interligação, mapeando a violência contra a mulher e os homicídios, porque ocorrem nas mesmas áreas nas cidades. e muitos casos de violência contra a mulher, a repetição dessa violência sem nenhuma postura forte do Estado em relação a isso, acaba gerando o homicídio ou daquela mulher, da vítima, o feminicídio, ou a mulher cansada de sofrer humilhações, cansada de ser agredida, cansada de ver a sua dignidade sendo ferida, ela acaba reagindo e acaba ela matando o agressor ou outras vezes e não poucas vezes o filho da vítima de violência contra a mulher acaba matando o agressor, ela acaba matando ou seu pai ou seu padrasto ou o companheiro da mulher. Então, há uma ligação de um percentual elevado, chegando em alguns casos em algumas cidades até 12% de homicídios que derivam de violência contra a mulher. Veja, não são 12% de homicídios da mulher como vítima de feminicídios, mas 12% de homicídios que derivam dessa situação reiterada de violência contra a mulher. São quatro eixos principais na questão dos homicídios, a prevenção, operações, investigação, inteligência e o que é importantíssimo na segurança pública, isso eu reitero há muito tempo, desde que desde que atuava lá em 1991 como promotor criminal, segurança pública não é só questão de polícia, é uma questão social, obviamente, mas mesmo na persecução penal, mesmo na investigação, mesmo no policiamento ostensivo, nos processos, é uma questão de integração com o Ministério Público e Poder Judiciário também. A proximidade de Ministério Público e Poder Judiciário, isso gera um combate muito mais eficaz. Na prevenção, eu não vou passar tudo, senão vai demorar demais, mas a prevenção nós vamos fazer a capacitação de servidores, é importante a capacitação dos policiais com cursos, com alteração de cursos, principalmente a questão da diversidade, é abordagem policial nas questões de diversidade, vamos aproximar, é uma questão de aproximação maior da polícia com a sociedade, de duas formas importantíssimas, a primeira, aonde já existiam os consegues, os conselhos de segurança que foram criados com participação da sociedade, nós vamos trazê-los, vamos fazer reuniões periódicas, eles, como são muitos consegues, eles elegem lá dois, três representantes para trazê-los aos centros de integração de comando e controle, assim como as agências policiais, cada uma tem uma baia lá de comunicação para a interligação, também os consegues passarão a ter, aonde não existir consegues, nós vamos, junto ao Estado, às secretárias de segurança pública, vamos incentivar a criação dos consegues, e também essa aproximação da sociedade com a polícia, nesse primeiro tópico, nós vamos fazer a partir da ampliação do policiamento comunitário, óbvio que policiamento comunitário tem uma destinação, ninguém vai combater criminalidade organizada com policiamento comunitário, mas principalmente em relação a violência contra a mulher, é muito importante o policiamento comunitário, é porque o policial passa a conhecer a comunidade, a comunidade passa a conhecer o policial, a chamar pelo nome, ou seja, há uma maior intimidade, com isso gera uma maior integração, como nós vamos criar as patrulhas Maria da Penha, e entra também aqui, na questão do combate à violência contra a mulher, em cada capital será feito um georreferenciamento das mulheres vítimas de violência com medidas restritivas, ou seja, onde os agressores têm medidas restritivas, e as rotas das viaturas que serão cedidas, doadas pelo Ministério, para o Estado, ou onde houver guarda civil metropolitana, para o município realizar essas patrulhas, as rotas serão georreferenciadas, e junto a isso o policiamento comunitário para aproximar a comunidade. Medidas, medidas administrativas são importantes também, Agaruti, por favor, passa direto para as medidas administrativas. Como eu disse, tudo isso depois vai estar à disposição de vocês na internet, senão nós vamos ficar aqui 20 horas. O controle de infrações administrativas é algo muito importante para o combate à criminalidade. Se vocês fizerem um levantamento retroativo histórico, vocês vão verificar que alguns municípios, ao integrar polícia com posturas administrativas, reduziram muito a criminalidade. Algumas questões parecem extremamente simples, mas reduzem a criminalidade. naqueles municípios onde não houver, nós vamos criar esse fluxo de comunicação, também colocando o setor de iluminação da prefeitura, inicialmente das capitais, de ônibus, de luz, de posturas públicas, dentro dos centros de integração, para a identificação de locais de desordem físico e social, falta de iluminação, muitos dos crimes ocorrem em locais que têm falta de iluminação, veículos abandonados na via pública, postura municipal avisando, recolhendo, fazendo um mapeamento disso, muitas vezes se acha locais de receptação, locais de venda de drogas, locais de depósito de drogas e controle de estabelecimentos irregulares e venda indiscriminada de bebidas alcoólicas, que é outro grande percentual dos homicídios. É a chamada briga do bar. Briga de bar é os crimes que decorrem disso. Vamos lá. A implantação e fiscalização de normas mais rigorosas na segurança da guarda e depósito de armas de fogo das entidades privadas. Eu já me referi a isso várias vezes, 30% das armas, um terço, um pouquinho mais de 30% das armas apreendidas na criminalidade de homicídio, 30% são revólveres 38, calibre 38, produto de furto ou roubo de estabelecimentos privados, de entidades, de empresas de segurança privada, principalmente que fazem essa segurança de bancos. Hoje, a criminalidade rouba o banco, não para roubar o dinheiro, porque os bancos guardam pouco dinheiro no banco, para roubar colete à prova de bala, o colete balístico dos vigilantes e as armas. E isso, porque houve, de tempos para cá, um abrandamento nas normas administrativas para a segurança dessas armas. Elas tinham que ser guardadas nos cofres dos bancos, depois, passaram a ser guardadas em qualquer armarinho com cadeado que facilmente arrombado. E isso acabou levando a esse direcionamento da criminalidade para obter essas armas, colete balístico e acaba gerando uma série de crimes. Vamos lá. Na questão da operação, são esses tópicos principais, a inteligência, o que nós fizemos e daqui a pouco eu vou mostrar exemplificadamente para vocês. Nós vamos iniciar na questão dos homicídios, nós vamos iniciar nas 27 capitais dos estados e do Distrito Federal. Então, agora, em 2017, nós vamos iniciar a implantação progressivamente nas 27 capitais, na sequência, em 2018, nos municípios limítrofes dessas capitais que formam a região metropolitana, os municípios limítrofes, chegando a 209 municípios. Entre esse ano, as capitais representam 34% dos homicídios no país, 34, não, acho que 31%, 31% dos homicídios no país e, no momento que nós somarmos os municípios limítrofes das capitais, aquelas bordas das capitais onde ocorrem muitos homicídios e alguns são nas capitais, outros nos municípios limítrofes, na hora que nós somarmos serão 209 municípios que representam, somados à capital, 54% dos homicídios do país, ou seja, onde se concentra realmente os homicídios do país. Isso dá em torno de 6% do território nacional. Então, 6% do território nacional concentra 54% dos homicídios, principalmente as capitais e os municípios limítrofes que formam as regiões metropolitanas. Nesses municípios é que a nossa inteligência vai atuar, já começou em relação às capitais e progressivamente aos demais municípios. O que nós fizemos em cada capital, já, para iniciar imediatamente? Levantamos todos os pontos, todos os pontos em que ocorreram, os homicídios, os feminicídios, mapeamos, levantamos todas as ocorrências para cruzar esses dados, junto a isso fizemos, no mapa da capital, a mancha de criminalidade, da violência doméstica e a partir disso, como eu vou mostrar na sequência para vocês, uma série de medidas, todas essas já prontas para iniciar imediatamente. Por isso que eu disse que o plano é operacional, o plano não é só uma intenção de propósitos. Levantamos também todos, nessas capitais, inicialmente, todos os mandados de prisão em aberto, de homicidas, latrocidas e agressores contra as mulheres. Também, vamos, verificamos as rotas aonde mais são apreendidas as armas, porque vamos intensificar as operações de controle e apreensão de armas e fogo em atuação conjunta das forças policiais. Um dos pedidos também muito recorrentes dos Estados é não só da capacitação na investigação para homicídios da polícia judiciária local, mas da possibilidade de nós formarmos equipes conjuntas para isso. Nós, então, criamos, dentro da questão da polícia judiciária, já criamos, dentro da Senasp, um departamento de polícia judiciária e perícias. é um departamento da Força Nacional agora destinado à polícia judiciária e perícias. Não é só uma criação burocrática, porque nós criamos, ao mesmo tempo em que pedimos ao presidente Michel Temer e ele ditou a medida provisória, possibilitando, da mesma forma que se faz na Força Nacional preventiva e ostensiva trazer policiais da ativa ou aposentados da Polícia Militar, nós agora podemos trazer policiais da ativa ou aposentados da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e os peritos, os peritos criminais. E, para cada capital, nós estamos montando uma equipe com delegados, com agentes policiais, com peritos que trabalharam, têm experiência em homicídios e essa equipe criada para cada uma das capitais nesse departamento vai atuar em conjunto com a equipe do DHPP, do Departamento de Homicídios, da capital respectiva. Então, vai ser uma presença da união junto com os estados. Não há aqui hierarquia, não há subordinação, há cooperação. Nós vamos trabalhar juntos. isso vai dar, isso vai fazer com que se cresça muito a efetividade na resolução dos homicídios. Nós temos, aí, informes de inteligência que, na região, principalmente no Nordeste, há um número X. Se nós efetuarmos mandatos de prisão de um número X de pessoas, isso derruba grandemente o número de homicídios, que são os matadores, aqueles que são contratados para realizar os homicídios. Então, nós vamos atuar diretamente nisso. E a integração com o Ministério Público e o Judiciário, que eu vou detalhar um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos para a questão da inteligência, por favor. O universo que nós escolhemos representou 32.147 homicídios, como eu disse, 54% dos homicídios do país. 31% nas capitais, por isso que vamos começar pelas capitais, e 23% nas regiões metropolitanas. Por que 2014 e não o último censo que saiu em 2015? Porque 2015 ainda não divide em municípios. 2015 só prevê a capital e o Estado. E como nós vamos atuar nas regiões metropolitanas, nós também pegamos os números de 2014. mas o percentual não muda, o percentual é exatamente muito semelhante. Vamos lá. Aqui, aqui nós fizemos esse exemplificativamente de Natal, mas o que eu apresentar aí tem todas as capitais. Por que Natal? Nós vamos começar em Natal, Porto Alegre e Aracaju. Vamos começar nesses três locais. Natal, Porto Alegre, porque tiveram problemas antes já e a nossa preocupação já era anterior a essa crise dessa semana. Tanto Natal como Porto Alegre ou Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul tiveram problemas penitenciários e isso gerou também um aumento do número de homicídios no segundo semestre do ano passado. E nós já mandamos a Força Nacional para lá, já mandamos o setor de inteligência para essas capitais. E Aracaju porque o estado de Sergipe foi o estado que teve o maior número de homicídios proporcionalmente. É o estado que tem a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Então, nós vamos começar já em fevereiro nesses três municípios, nessas três capitais e a partir daí nós vamos progressivamente ampliando. Qual foi o mapeamento de inteligência? essa questão é importante pelo seguinte, isso é um plano de cooperação. Foi construído em conjunto e vai ser assinado um termo de cooperação com todos os governadores. Obviamente, só poderemos começar a atuar em conjunto a partir da assinatura desse termo de cooperação que será feito até o final de janeiro. Então, em fevereiro já começamos. O que nós fizemos? Aqui é um slide, mas nós temos isso no mapa do Google. Nós pontuamos e o amarelinho é cada homicídio. Cada homicídio, você clicando nessa bolinha, aparece o registro da ocorrência. Nós levantamos a ocorrência para cruzar os dados e o setor de inteligência e preparando as operações. Os vermelhinhos, que estão meio ruim de ver, mas os vermelhinhos são os feminicídios. São os feminicídios. Não necessariamente todos os homicídios com vítima mulher estão em vermelho, porque o feminicídio tem uma característica. É a morte da mulher pela sua condição de mulher. Às vezes, a morte é por outro motivo, mas também mapeamos. A partir disso, fizemos o mapeamento da mancha de violência doméstica, da violência contra a mulher. Vocês podem perceber que na capital do Rio Grande do Norte, em Natal, como em todas as capitais, não há diferença nisso. Segue um padrão. Onde ocorre violência contra a mulher é onde ocorre homicídio. São os mesmos locais e isso não é nenhuma novidade que eu estou dizendo. A novidade é o mapeamento específico, mas são os locais periféricos das cidades que têm o maior número de homicídios e de violência contra a mulher, pelo menos no caso de violência contra a mulher, dados que foram notificados à autoridade pública. Aí fizemos também o mapeamento em todos os municípios das câmeras de segurança. E da mesma forma, vocês vão ver um padrão. As câmeras de segurança não estão nos locais de homicídio nem de violência contra a mulher. Em todos os municípios, todas as capitais, as câmeras de segurança estão nos locais onde há criminalidade contra o patrimônio. Onde há contra o patrimônio furtos e roubos. Isso é uma tendência não só das capitais, mas de todos os municípios que colocam vídeo monitoramento. Você coloca nos locais onde há o crime contra o patrimônio, que são os locais mais ricos das cidades, os locais economicamente mais fortes da cidade. Como nós vamos trabalhar nisso. Vocês estão vendo dois ônibus aí? São os ônibus que foram destinados inicialmente ao programa Crack é possível vencer. Nós estamos integrando ao plano nacional de segurança porque eles têm câmeras, computadores. Enquanto nós não conseguirmos expandir o vídeo monitoramento para esses locais de homicídio, nós vamos utilizar as câmeras tanto dos ônibus Crack é possível vencer e aí estão dois ônibus não de forma simbólica porque em Natal nós teremos dois ônibus. Como eu disse o plano é realista, já está com o que vai ser feito na realidade. E mais três caminhões também que tem câmeras, computadores para cruzar dados, são três caminhões que são legados das Olimpíadas para Natal. Nós estamos colocando nos locais de maior criminalidade contra a vida, essas câmeras vão ser interligadas com o CICC de Natal, que é aquele prédio preto que vocês estão vendo. Então, enquanto não houver possibilidade financeira e mesmo técnica, porque isso precisa de uma licitação, de colocar as câmeras fixas interligadas nesses locais de homicídios e violência doméstica, nós vamos utilizar essas cinco estruturas móveis que vão pegar as imagens da região e interligar com o CICC. Levantamos as rotas também estaduais e federais de chegada aos municípios, a todas as capitais, para fazer aquilo que eu adiantei para vocês, aquele trabalho conjunto entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária. isso é a parte ostensiva de policiamento, mas nós vamos também, em todas as capitais, aproveitar o que nós já temos na parte preventiva, na parte de tratamento social das secretarias que nós temos, tanto da Secretaria de Defesa da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Combate ao Racismo, de Proteção à Igualdade Racial, Senas, perdão, a Senad, a Secretaria Nacional de Drogas, todas essas têm uma série de programas, programas preventivos, programas de integração com a sociedade, programas depois de recuperação, programas de capacitação, o que nós vamos fazer? Com o mesmo dinheiro, ao invés de continuar o que vinha sendo feito, que era algo difuso, um programa no município aqui, outro ali, nós vamos direcionar para os municípios, inicialmente para as capitais, para os municípios que estão no plano nacional de segurança. Então, com o mesmo dinheiro, nós não vamos gastar um tostão a mais do que está previsto no orçamento, mas nós vamos já direcionar para algo em conjunto, para dar um resultado melhor, que é o próximo slide. nós já mapeamos, isso também já foi mapeado em cada capital, nesse momento em que o plano vai ser lançado, vai ser assinado, esse trabalho todo já foi feito para que nós pudéssemos começar imediatamente. Então, nós levantamos os CRAs, onde será instalado o programa Famílias Fortes, que é um programa de tratamento, um programa de acompanhamento dos usuários de drogas, aqueles que se envolvem em pequenos delitos, para evitar que eles se envolvam nos grandes delitos, passem a grandes delitos e cheguem, inclusive, a homicídios. Vamos também ao curso Mediador Pacificador, que é um curso junto com a sociedade civil, chega até a sociedade, a comunidade, para evitar que a violência persista. é um curso preventivo e depois, obviamente, o detalhe desses cursos, todos estão no site do Ministério, então, vocês vão poder detalhar. Cursos profissionalizantes para as mulheres, nós temos cursos tanto da Secretaria de Defesa da Mulher, quanto das outras secretarias, destinados diretamente à profissionalização da mulher, e isso é muito importante no caso de violência contra a mulher, para que a mulher tenha a possibilidade da sua autonomia financeira. Isso aumenta o número de notificações, não há, não há, e eu posso afirmar para vocês, vocês sabem, mas eu posso afirmar com a experiência de quem atua há quase 30 anos nessa área da criminalidade, justiça, não há crime mais subnotificado do que os crimes cuja vítima seja a mulher, seja estupro, violência sexual, seja a própria violência contra a mulher que não seja sexual, e muito disso se dá em virtude da questão econômica, várias vezes, e quem atua nisso sabe, a mulher num primeiro momento, inclusive, para usar o termo popular, ela denuncia o marido, o companheiro da violência, depois ela volta e pede para tirar isso, eu fui dois anos promotor criminal em São Bernardo, que tem um número muito grande de enquetes, processos criminais, as mulheres iam à promotoria, pediam, afirmavam que foram agredidas, depois elas retiravam, também usando o termo popular, retiravam a queixa, a mesma coisa nas delegacias, e isso impedia que fosse investigado, a lei Maria da Penha veio alterar isso, exatamente por esse problema, não pode mais retirar, mas, eu vou dizer para vocês com a experiência na área, não pode mais retirar, exatamente porque delegado, promotor, o juiz sabe que retira ou por medo ou porque não tem condições econômicas de se manter, então, quer voltar a essa convivência, mesmo não podendo retirar a acusação, acaba não gerando condenação, porque na hora do processo ela não testemunha a conta, ela é a vítima, ela não fala nada, acaba gerando uma absolvição, se nós atuarmos em cursos profissionalizantes para essas vítimas de violência doméstica, para a mulher vítima, se ela tiver uma possibilidade de uma autonomia financeira, ela fica com mais liberdade exatamente para ir até o fim nesses processos contra os agressores, vamos lá, além disso nós já mapeamos, vocês podem ver esses círculos, não é bem um círculo, uma figura oval, vocês podem perceber, aí nessas regiões serão as patrulhas Maria da Penha, para ter o contato e a proteção imediata da mulher vítima de violência, e que tenha, veja, aqui eu quero fazer um esclarecimento específico do que é essa patrulha Maria da Penha, e nós estamos pegando o modelo de alguns estados, como eu falei, é um plano compartilhado, os estados que tem boas práticas já, nós estamos pegando, todos os secretários discutiram e vamos implantar em conjunto, a patrulha será destinada, a parte física, veículo rádio comunicador pelo ministério, o efetivo ou a polícia militar ou onde houver na capital a guarda civil, inclusive participaram aqui das reuniões o colégio de todos os comandantes gerais da polícia militar, o colégio de todos os chefes de polícia civil e a chamada conferência nacional das guardas municipais, eles têm um órgão nacional que congrega todas as guardas municipais, então eles farão isso, a região que terá será que tem a maior violência doméstica, agora, as casas georreferenciadas serão as casas das mulheres que têm uma proteção que foram, denunciaram, conseguiram uma medida restritiva contra o agressor, seja marido, seja companheiro, seja namorado, então isso a ronda sempre passa, vai passar, vai conversar com a mulher para evitar o que infelizmente ainda ocorre, a mulher vai, ela denuncia o marido, denuncia o companheiro, denuncia o agressor, consegue uma medida restritiva e de raiva, de vingança, o agressor vai e mata a mulher, então ela tem que ter uma proteção especial, vamos lá, aqui para encerrar esse tópico, senão nós não acabamos nunca, para encerrar esse tópico, aquela questão que eu disse a vocês, de uma maior integração, trabalho mais próximo do Ministério Público e Poder Judiciário, isso que está aí, e que eu vou, são três pontos, eu já conversei com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, mas obviamente isso não depende só do Poder Executivo, quando está colocado análise junto aos tribunais, depois ao Ministério Público, já há uma predisposição de vários, no caso do Ministério Público, que é o terceiro ponto, os procuradores gerais todos concordaram, no caso dos tribunais, alguns estão analisando ainda, mas nós vamos insistir, porque são medidas, medidas simples, só que com efeito em relação aos homicídios, absurdo, é absurdamente bom. Análise junto ao Tribunal de Justiça, então de um provimento, ou de provimentos, primeiro para priorização dos processos de julgamento dos homicídios dolosos, óbvio que quando se coloca isso, não é simplesmente colocar, tem prioridade os homicídios dolosos, até porque nós sabemos que por determinação constitucional, as varas que julgam crimes dolosos contra a vida são varas do júri, então óbvio é que só tem crime doloso, então todos teriam prioridade, quando se coloca isso, nós estamos pedindo ao provimento, é que essa prioridade seja do ponto de vista inclusive de sessão de funcionários, seja do ponto de vista de questão de informatização das varas, ou seja, os recursos dos tribunais devem ter como prioridade máxima a questão dos homicídios, não é possível que o homicídio leve às vezes e não é culpa não é culpa de Ministério Público só, de Judiciário, da Polícia, isso é o sistema, até porque a nossa legislação em relação a júria é a coisa mais atrasada do mundo, porque tem a denúncia daí tem a pronúncia daí recorre da pronúncia às vezes leva sete, oito, nove, dez anos para julgar um homicida isso é um absurdo nós temos que priorizar a outra questão a segunda questão é importantíssima que é a criação de um departamento de enquetes policiais para crimes dolosos contra a vida como como que funciona isso isso é um pedido que nos foi feito muito pelo estado do Rio de Janeiro pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro pelo próprio Ministério Público do Rio de Janeiro e isso é muito importante nas investigações de milícias que praticam homicídios de matadores de chacinas ou seja quando nós temos interligado a criminalidade organizada e os homicídios se você tem um núcleo com 5, 6, 7 em São Paulo são 12 juízes no DIPO esses juízes analisam todas as medidas durante a investigação mandado de busca apreensão mandado de prisão interceptação telefônica esses juízes passam a primeiro eles passam a ter uma proximidade maior com as autoridades policiais e uma confiança recíproca em segundo lugar eles passam a conhecer com o tempo conhecer as milícias conhecer a criminalidade organizada eles já tem uma memória dos casos anteriores isso repercute numa velocidade maior o deferimento de medidas que as vezes são importantíssimas se forem deferidas imediatamente se demorar dois, três dias já não adianta nada qual a reclamação no caso do Rio de Janeiro do mecanismo cada pedido é distribuído entre todos os juízes então as vezes uma investigação de membros que praticaram homicídio da mesma milícia um cai pra um outro cai pra outro aleatoriamente isso acaba tornando menos eficiente a investigação então isso é um pedido que está sendo negociado é absolutamente constitucional porque você criar um departamento com juízes previamente fixados o princípio do juiz natural está fixado isso funciona já em São Paulo e em outros estados há décadas e tem uma efetividade muito grande no combate à criminalidade vamos lá e da mesma forma isso os procuradores gerais já concordaram da mesma forma o ministério público quando que o ministério público passou a realmente influenciar e ter importância no combate à corrupção todos vocês acompanham isso quando que realmente o ministério público passou a fazer diferença no combate à corrupção quando criou grupos organizados chamem os grupos organizados de força tarefa chame como os estados chamam e a União também de gaeco o gaeco que tem o combate é o grupo de atuação contra o crime organizado que pega a questão da corrupção crime organizado por que e essa foi a minha sugestão aos procuradores gerais que acharam boa ideia e falaram que vão implantar por que não criar a mesma coisa em relação a homicídios por que não pegar daqueles promotores que são promotores do júri você pega eles próprios escolhem então são dez promotores do júri eles escolhem dois que vão acompanhar as investigações em relação aos homicídios para dar mais celeridade para dar mais efetividade são medidas que não precisam de nenhuma alteração legislativa são medidas administrativas que dão um resultado muito maior que ficar às vezes mudando a legislação vamos lá então isso em relação ao homicídio questão da racionalização e modernização é do sistema é penitenciário e é importante colocar é que só para concluir esse primeiro ponto vejam nunca nunca houve criação em cada estado de núcleos de inteligência e isso vocês guardem que vai ser a maior diferença no combate à criminalidade é nós que atuamos na área seja como como secretário seja como delegado seja como promotores todos sabem que a maior dificuldade é a troca de informações para formar realmente uma inteligência mais eficaz então isso vai ser extremamente importante da mesma forma é que nunca todos os recursos do ministério em relação a todas as secretarias foram canalizados como vocês viram em relação a cada capital para resolver especificamente o problema de homicídios e violência contra a mulher aqui na racionalização e modernização do sistema penitenciário quase tudo já foi dito ontem exatamente porque acabou sendo o tópico mais importante eu vou passar mais rapidamente informação a modernização e racionalização a informação é importantíssima nós não temos hoje o Brasil não tem um registro de presos em que eu possa seja como ministro seja como juiz seja como autoridade policial seja como membro do ministério público apertar um botão saber quantos presos nós temos na penitenciária X do estado Y quantos presos por furto qualificado com mais de entre 25 e 30 anos nós temos no Brasil não existe esses números online ou seja em tempo real isso vai ser no levantar agora está se terminando a numeração de 2015 quando se precisa um número a necessidade o DPEM entra em contato com a secretaria do estado que cuida a secretaria entra em contato com o diretor do presídio aí o diretor do presídio volta e isso vai sendo feito quando eu assumi o contrato do SISDPEM que é esse sistema pensado para isso o contrato estava suspenso nós analisamos para fazer alterações realmente necessárias no contrato para poder dar confiabilidade e atualidade nos números vamos lá isso vai pode passar isso vai ser feito nos três primeiros módulos em seis meses a partir de fevereiro nós vamos ter essas informações com isso nós vamos ter realmente informações precisas de todos os presídios para se ter uma ideia da importância vocês acompanham o indulto no Brasil qual a característica de indulto no Brasil o indulto da característica gerais e aí vai para o judiciário o judiciário analisa processo por processo e concede ou não o indulto é assim que é feito nós não temos no Brasil nós temos a previsão constitucional mas não temos a prática de uma lista o presidente indulta 300 pessoas porque não há ainda essas informações a partir do momento que o SISDP estiver instalado se o presidente qualquer que for o presidente quiser indultar aquele que praticou furto qualificado que já tenha cumprido um terço da pena é só apertar vai sair a relação dessas pessoas e aí obviamente o sistema vai ser alimentado para ver se teve bom comportamento ou não e vai poder sair por pessoa a pessoa o indulto isso vai ganhar uma mobilidade de mais de ano e meio para vocês terem uma ideia ainda não foram pelo tamanho pelo volume ainda não foram analisados todos os pedidos judiciais de indulto de 2015 pelo volume que é isso a partir do momento que a gente usar a informática a tecnologia para isso a gente vai ganhar muito nisso além de poder estabelecer o que a constituição determina e o presidente insiste muito nisso a separação dos presos seja por periculosidade por crime praticado seja é por idade e aí você vai separando porque vai ter esse cadastro e o SISDPM permite a alimentação online ou seja cada dia vai sendo alterado conforme entra ou sai o preso na penitenciária vamos lá e até o final do ano começo do ano que vem é o módulo 4 e 5 também vão estar sendo instalados aí a gestão prisional e o módulo de inteligência nós damos esses módulos só podem ser instalados depois é que todos os dados tiverem em tempo real como como eu disse ontem não quero me alongar capacitação tanto de agentes penitenciários concursos nós vamos ampliar aqui esse ano também isso é possível se realizar dessa forma mais ampla porque nós temos é o a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal lá do ano retrasado que foi implementado ano passado pelo presidente Michel Temer com a edição da medida provisória nós vamos ter a liberação integral do FUNPEN dessa liberação então vai ser possível tanto ampliar a capacitação quanto o aparelhamento segurança e infraestrutura já foram liberados 1,2 bilhão de reais para construção de penitenciárias 32 milhões para cada estado isso vai permitir que cada estado crie em torno de 1.200 vagas então nós vamos ter aí quase 30 mil 25 a 30 mil vagas eu falo em torno de porque há estados que podem optar por uma penitenciária de uma segurança mais rigorosa aí o número de vagas é menor mas cada estado tem 32 mil reais para construção dessas no mínimo em torno de 1.200 vagas e mais 13 mil reais 13 milhões de reais 13 mil reais não ia dar nem para o lanche dos presídios 13 milhões de reais para segurança não adianta eu já antecipo aqui o que eu já falei ontem mas o que eu ia falar não adianta primeiro não é solução para o sistema penitenciário só ficar construindo o presídio constrói presídio constrói presídio não o que não significa que nós temos que construir presídio até ter um nível de dignidade nos presídios e a separação de preço por periculosidade mas a solução não é só construir presídios é que a situação no Brasil ela foi a situação de construção dos presídios na maioria dos estados foi tão ignorada que obviamente agora a necessidade é de se construir em escala para que nós possamos ter um mínimo agora também não adianta nada nós vamos jogar dinheiro fora porque eles vão ser destruídos por rebelião construir presídios se não tivesse equipamentos de segurança no presídio por isso que nessa primeira destinação que foi feita e a destinação já está concretizada foi depositada foi depositada no fundo na conta do banco do fundo de cada estado dia 29 de dezembro por isso que nós destinamos 32 milhões para construir e 13 para equipar todos esses presídios primeiro por determinação do presidente a contrapartida será que os estados respeitem nesses presídios novos a separação por periculosidade segundo todos terão raio-x scanner nas entradas para garantir primeiro a dignidade na revista das pessoas que vão visitar os presos porque há muita reclamação principalmente das mulheres de uma revista vexatória e segundo garantir a segurança da sociedade para impedir que entre armas drogas celulares não há mais e não haverá mais desculpa daqueles que atuarem nesses novos presídios para a entrada de arma para a entrada de droga para a entrada de celular porque se todos vão passar por raio-x scanner se terá bloqueador de celular só se justifica ou só se justificará a entrada de alguma coisa é por corrupção não há mais a possibilidade dizer que na revista não se pegou nisso não se verificou não é construir presídios bons só que com segurança é total além desse 1,2 bilhão nós vamos o presidente autorizou até o final do ano preferencialmente até o final do primeiro semestre a liberação do restante do 1,8 bilhão na verdade é 1,7 no total da 2,9 2,8 bilhão do restante 1,7 1,8 bilhão do fundo penitenciário esse restante é nosso até o fim do ano com certeza mas se houver projetos dos estados nós queremos antecipar até o final do primeiro semestre desse 1,8 bilhão ou seja além do 1,2 que já foi liberado o presidente Michel Temer autorizou ontem a liberação de mais em torno de 430 milhões 200 milhões para a construção de 5 presídios federais de segurança máxima cada presídio será construído numa região do estado então já dois critérios que nós estabelecemos cada presídio será construído em uma das regiões das macro-regiões do estado e presídios que já tem perdão estados que já tem presídios de segurança máxima não receberão nessa leva de 5 presídios os estados estão definidos ainda não nós já solicitamos para que os secretários que tenham interesse via obviamente os governadores que tenham interesse e os secretários apontem esses interesses mas já apontando o terreno a destinação do terreno preferencialmente esses presídios serão construídos em nas capitais ou na macro-região na região metropolitana onde houver aeroportos a experiência dos presídios federais já construídos mostra a importância de ser próximo ao aeroporto em virtude do deslocamento essencial quando há transferência de presos do regime prisional estadual para o regime federal então preferencialmente próximo ao aeroporto nós devemos ter essa definição já dos estados até o final da semana que vem porque é necessário após apontar final da semana que vem não final da outra semana que essa semana já está acabando porque eles devem apontar até o final da semana que vem os terrenos a documentação do terreno ou seja que o terreno está desimpedido nós aí vamos analisar em uma semana para definir esses locais além disso o presidente autorizou a liberação de mais cento de aproximadamente cento e cinquenta milhões de reais para a instalação de bloqueadores de celular em mais trinta por cento dos presídios em cada estado presídios que os estados já indicaram porque isso tudo como eu falei nós estamos fazendo o plano mas já estamos adiantando as medidas mais importantes numa reunião final de outubro com todos os secretários de assuntos penitenciários eu solicitei que eles já indicassem os presídios onde eles gostariam da instalação do celular do bloqueador do celular e mais mais oitenta milhões para escâneres também nos presídios já existentes e que não tem scanner nós vamos instalar naqueles já existentes e outros setenta e oito milhões para tornozeleiras eletrônicas outros setenta e oito milhões para tornozeleiras eletrônicas ligadas ao que eu vou dizer daqui a pouco para vocês que faz parte da racionalização do sistema penitenciário vamos lá pode voltar pode voltar vai mais um vai na racionalização por favor isso racionalização a racionalização aqui em relação a racionalização é importante colocar como eu já coloquei anteriormente que o primeiro tópico é nós nós poder executivo federal com poder executivo estadual nós podemos implementar nesses presídios novos que estão sendo construídos nessa destinação aos estados a contrapartida é a obrigatoriedade dessa separação tanto do crime organizado quanto pela periculosidade então isso já é uma determinação de contrapartida os outros tópicos dependem de parceria com o poder judiciário ministério público com a defensoria pública nós já conversamos com a defensoria pública com o ministério público com o judiciário vamos continuar a conversação todos obviamente tenham a mesma motivação nós temos e todos têm os mesmos objetivos e aí acertar qual o instrumental melhor a nossa proposta principalmente para análise da situação dos presos provisórios que hoje corresponde a 42% dos presos no Brasil em torno de 42% quando a média mundial é de 20% e os países desenvolvidos em torno de 8% então enquanto os países desenvolvidos de cada 100 presos 92% já com trânsito injulgado condenados 8 provisórios ainda respondendo ao processo no Brasil de cada 100 presos 42% ainda são provisórios no estado do Amazonas onde ocorreu a barbárie de domingo no estado do Amazonas 56% são presos provisórios isso é uma situação que ocorre no Brasil é uma situação sistêmica sistêmica isso é muito importante colocar porque toda vez que acontece um problema grave um problema que já vem há 10, 15, 20 anos toda vez que acontece um problema grave tenta-se achar um culpado não só para o problema grave para o problema sistêmico o problema é do sistema se há culpa de alguém do sistema é culpa de todos que fazem parte desse sistema todos de geração ao longo de geração o sistema penitenciário no Brasil ele não é ruim agora de agora não o que nós temos que fazer é tentar em conjunto melhorar e não é também um passe de mágica isso não se melhora de um dia para o outro é isso vai se melhorando aos poucos mas não adianta só como eu disse construir presídio isso hoje é essencial é necessário é só que nós temos também que verificar se todos aqueles que estão nos presídios precisam estar são dois pontos que eu sempre não é de agora não é de agora desse momento não é de agora como ministro eu sempre repetir que o Brasil como sistema o Brasil prende muito mas prende mal porque prende quantitativamente e não qualitativamente então nós temos que ver quem precisa realmente estar na penitenciária quem pratica crime violento com grave ameaça matou pratica roubo com fuzil amedronta a sociedade esse hoje a única medida prevista legalmente é prisão só que esse que precisa estar ele tem que ficar mais tempo na prisão hoje o crime que mais assusta a sociedade é o roubo a mão armada eu duvido que alguém aqui alguém aqui ou já não tenha sido roubado a mão armada ou não tenha um parente que foi ou não tenha um amigo então o roubo a mão armada é o que mais amedronta até pela possibilidade de virar um latrocínio é que é o roubo que não deu certo acaba matando a vítima esses esses criminosos violentos que praticam crime com violência eles ficam só um sexto da pena nos presídios e aí não tem semiaberto não tem aberto então eles vão para a rua então são condenados a cinco anos quatro meses com onze meses estão na rua de novo não há combate a criminalidade que resista a ficar prendendo quadrilha organizada de roubo com mão armada você perde às vezes nove dez onze um ano de investigação prende a quadrilha onze meses eles estão na rua eles estão na rua os grandes roubadores eles vão para a rua com menos tempo do que a gente consegue investigar as grandes quadrilhas agora ah mas se deixar que é a minha proposta se deixar metade do tempo porque crime violento grave ameaça metade do tempo eu acho que tem que ficar cumprindo a pena não tem espaço na penitenciária já vai piorar o que é ruim não por isso que tem que ser algo feito paralelamente por que não deixar mais tempo quem merece e tirar quem não precisa estar isso que é prender com qualidade nós não precisamos de quantidade de preso não é um concurso de quem prende mais nós precisamos de qualidade tirar quem realmente coloque em risco a sociedade então são duas propostas da análise da situação dos presos provisórios a primeira me foi sujeita uma ideia muito melhor na segunda feira segunda-feira pelo defensor público do estado do amazonas até agradeci disse que já estava incorporada aqui ao plano ele já passou para os defensores gerais dos outros estados e agora nós precisamos concretizar que é a sugestão da criação de uma força tarefa nacional de defensores públicos é possível com a previsão da força nacional e com as alterações na medida provisória de dezembro é possível que haja uma força nacional também de outras carreiras para atuar em questões ligadas à segurança isso é uma questão ligada à segurança sistema penitenciário é ligado à segurança então a nossa ideia é formar um grupo o número o número nós vamos analisar junto com os defensores públicos mas um número por exemplo de 30 defensores públicos ou 27 cada estado dá um 27 que sejam que hoje não estejam atuando na área de sistema penitenciário não vamos enfraquecer que a gente já está atuando estejam atuando contencioso administrativo execução fiscal qualquer a gente retira faz um grupo e esse grupo passa um dois meses em cada estado fazendo uma limpa do que realmente há possibilidade de se pedir a liberdade provisória e por que isso há a possibilidade de pedir a liberdade provisória porque a partir da audiência de custódia que foi instalada parcialmente mas foi instalada já em todos os estados nós já temos uma radiografia de quando o juiz concede ou não a liberdade provisória eu pego o exemplo e obviamente aqui vocês me perdoem mas eu recorro sempre aos exemplos de São Paulo porque é obviamente o estado que é mais próximo da atividade profissional mas eu lá em São Paulo como secretário nós instalamos a audiência de custódia em 2015 realizamos na capital 14 mil audiências de custódia em 45% dos casos o juiz concede a liberdade provisória então 24 horas para quem não está acostumado com essa terminologia em 24 horas o preso em flagrante deve ser levado ao juiz na presença do promotor na presença do defensor público nós lá em São Paulo instalamos o IML dentro do fórum para já fazer o exame de corpo de delito não precisa ficar mais uma viagem de cada 10 casos 4,5 liberdade provisória no caso de roubo por exemplo no caso de roubo 89% o juiz mantém preso roubo a mão armada roubo a mão armada 100% roubo 89% no caso de furto 77% o juiz concede a liberdade provisória não já há uma radiografia esse contingente de presos provisórios no Brasil e quando eu falo um contingente 42% representa quase 260 mil presos provisórios 260 mil presos provisórios esse contingente todo não teve audiência de custódia ele não teve porque não existia então existem muitos que se hoje passassem pela audiência de custódia o juiz certamente daria liberdade provisória então qual a ideia em conjunto primeiro esse mutirão de defensores públicos vai analisar isso analisa faz o pedido por escrito é pra não ter a necessidade de todo esse deslocamento o que o juiz entender que já pode soltar já imediatamente libera esses presos sem violência ou grave ameaça o que achar importante fazer uma audiência de custódia faz a audiência de custódia e o ministério da justiça vai auxiliar fornecendo primeiro no caso dos defensores toda a infraestrutura de diárias de transporte estrutura material necessária de computadores e pra audiência de custódia a estrutura necessária pro deslocamento obviamente a estrutura financeira pra que o estado faça esse deslocamento só que eu não eu até pela até por ter sido promotor de ter atuado nisso eu sei que é importante oferecer uma possibilidade ao juiz na hora de analisar a liberdade provisória qual é a possibilidade veja o juiz está analisando na audiência de custódia ou na petição do defensor eu vou pegar um exemplo que é o corte metodológico que eu pedi já pra levantar que é mulher presa por tráfico privilegiado ou seja a mulher que pela primeira vez ela é primária pouca quantidade ela acabou sendo presa veja ela praticou um crime se ela praticou um crime ela tem que ter a resposta penal mas essa mulher que pela primeira vez é primária praticou crime pouca quantidade não tem nenhuma ligação com o crime organizado isso é requisito legal a partir do mês de junho do ano passado o supremo tribunal federal passou a entender mudando o seu posicionamento anterior passou a entender que isso não é mais crime hediondo esse caso do tráfico privilegiado consequentemente pode haver liberdade provisória então eu pedi pra equipe fazer um corte metodológico da mulher pra iniciar esse mutirão de presos provisórios a mulher primária pouca quantidade que não faz parte de organização criminosa e que tenha sob seus cuidados que dependam dela ainda filhos até 12 anos nós temos aproximadamente no Brasil mil oitocentas e setenta e duas mulheres nessa situação por que vocês vão dizer que eu falei aproximadamente e dei um número quebrado aproximadamente mil oitocentas e setenta e duas mulheres porque como eu disse até a instalação do CISDPEM a gente não tem a certeza absoluta mas nós pedimos pra cada secretário que passou esse número a minha pergunta é a seguinte é melhor que essas mil oitocentas e setenta e duas mulheres que são primárias tem casa tem filho que elas cuidam tem que cuidar dos filhos não tem ligação com entidades criminosas é melhor que elas fiquem presas e aí a gente continua com a lógica burra é de oferecer soldados e soldadas a criminalidade organizada prendendo junto quem é o tráfico privilegiado com quem já é o traficante que é ligado a facções nós estamos o Brasil está ano após ano oferecendo soldados pro crime organizado ou é melhor tirar essas mil e oitocentas e setenta e duas mulheres conceder a liberdade provisória elas vão responder o processo mas conceder a liberdade provisória colocar uma tornozeleira eletrônica obrigar e por isso aquela liberação anterior que eu falei pra vocês de setenta e oito milhões pra tornozeleiras eletrônicas obrigar a fazer um curso de capacitação obrigar a ter um acompanhamento veja é muito melhor isso e aí é que nós a parte que cabe ao ministério da justiça nós vamos oferecer esse cardápio de possibilidades ao poder judiciário então juiz se você achar que é o caso porque isso quem decide é o poder judiciário mas se achar que é o caso de conceder a liberdade provisória nesse caso nós temos a disposição aqui a tornozeleira temos a disposição esse curso temos a disposição se houver necessidade no acompanhamento pra que não se envolva mais entorpecente do curso já existente que é o famílias fortes pra cada 20 mulheres ou na sequência quando for pros homens pra cada 20 mulheres um monitor vamos dizer assim que acompanha assistência social psicológica ou seja não é o soltar por soltar não é a concessão da liberdade provisória só pra esvaziar presídio isso é muito importante é porque a gente pode estragar às vezes uma boa ideia é por uma interpretação errada da ideia e essa ideia não é uma ideia minha essa ideia é uma ideia de muitos o que eu estou tentando efetivamente fazer é operacionalizar essa ideia de forma concreta então não é o presídio tá cheio teve rebelião no presídio vamos soltar preso não é nada disso até porque eu volto a dizer eu defendo e continuo defendendo e vou continuar tentando alterar a legislação nesse sentido que preso que pratique crime com violência ou grave ameaça fique metade da pena preso no mínimo agora eu defendo como sempre defendi mesmo antes de rebelião A, B eu defendo que preso sem violência ou grave ameaça principalmente primária não tem nenhum nexo nenhuma lógica de estar preso a constituição estabelece a razoabilidade nas penas então a questão aqui não é soltar por soltar a questão é vamos olhar o preso provisório que nem foi condenado e vamos retirar retirar ele porque ele não precisa estar lá vamos retirar ele da possibilidade do crime organizado absorvê-lo porque uma vez absorvido não vai conseguir sair se ele aceitar o cuidado do crime organizado se ele aceitar a proteção do crime organizado não sai mais então nós temos que parar de ficar entregando soldados ao crime organizado vamos tirar e vamos apostar que essas pessoas que não precisavam estar lá eu volto a dizer que vão continuar respondendo o processo mas vamos apostar que elas não vão reincidir para apostar nisso nós temos que dar contrapartida e é essa contrapartida que eu estou oferecendo ao poder judiciário é a tornozeleira a fiscalização é o acompanhamento de um monitor para um grupo de 20 pessoas são cursos de capacitação vamos tentar algo diferente vamos ousar tudo o que vem sendo feito todas as instituições trabalham no máximo para tentar melhorar mas nós já vimos que precisamos melhorar de uma outra forma então aqui eu digo que a somatória de um mais um mais um das instituições não vai dar três vai dar três mil se a gente ousar um pouco esses presos provisórios não precisam não todos mas grande parte deles grande parte não precisa estar lá óbvio que na sequência ninguém vai fazer audiência de custódia ou mutirão para o preso provisório por roubo a mão armada não vai precisar fazer isso que vai só deslocar para continuar preso agora por que não depois disso das mulheres e a questão das mulheres é uma sugestão minha isso é uma sugestão já mapeada mas o poder judiciário pode achar melhor se entender começar com quem está preso por furto ou quem está preso tem 18 25 anos preso por furto a gente pode fazer cortes metodológicos o importante é começar ah por que não começar imediatamente com todos que praticaram crime sem violência ou grave ameaça são primários porque é um volume muito grande então vamos começar começa com isso ó deu certo amplia para isso o importante é começar essa nova filosofia vamos lá e aí obviamente isso é muito importante essa prática do mutirão em execução que foi extremamente bem realizado com sucesso absoluto um dos grandes legados que o ministro Gilmar Mendes deixou no CNJ quando ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça os mutirões foram mais de 26 mil presos que já tinham condição de não estar na penitenciária é a mesma coisa na época eu lembro que houve críticas ao ministro Gilmar Mendes ah mas são 26 mil presos que quer colocar na rua não são 26 mil pessoas que foram condenadas foram presas cumpriram sua pena e a lei diz que agora não tem que estar lá não é questão de tirar ou não é questão do seguinte pela legislação pela razoabilidade da interpretação da legislação tem que estar ou não se tiver que estar fique em alguns casos teria que estar mais e a legislação tem que ser mudada agora em vários casos não tem que estar então se não tem que estar vai para casa vamos lá finalmente o terceiro ponto isso porque eu prometi que ia fazer em 20 minutos finalmente o terceiro ponto o combate integrado à criminalidade organizada transnacional mais diretamente é o tráfico de entorpecentes tráfico ilícito de drogas porque obviamente o combate ao tráfico transnacional Brasil países fronteiriços repercute aqui em toda a criminalidade organizada e o tráfico de armas é o armamento pesado vamos lá são três eixos importantes estratégicos atuação conjunta com os países vizinhos e aqui na atuação conjunta com os países vizinhos nós já começamos isso é outra característica do plano o plano a medida que nós fomos conversando com todos os os parceiros e algumas ideias foram consensos todos concordaram nós já fomos iniciando para não perder tempo aqui a atuação conjunta com os países vizinhos depende muito é de uma parceria integrada com o ministério na verdade todo o combate integrado ao crime organizado depende muito de uma parceria forte com o ministério da defesa com o GSI o gabinete de segurança institucional e a BIN e com o ministério das relações exteriores então é algo integrado e todos concordam em fazer também algo diferente tem o combate repressivo tem o combate policial tem o combate de operações junto com as forças armadas tem mas tem o combate preventivo de apoio e aí é muito importante e o ministro José Serra está dando um apoio imprescindível a isso o apoio do ministério das relações exteriores tanto que nós já fizemos no dia 16 de novembro por organização do ministro Serra e com a participação do presidente Michel Temer uma reunião com todos os ministros correlatos ao ministério da defesa justiça e relações exteriores do Brasil do CONiSUL então todos os ministros correlatos tiveram conosco Argentina Uruguai Paraguai Bolívia Peru e Chile isso é embaixador esses seis países do CONiSUL estiveram conosco até já adiantamos assinamos um protocolo de cooperação policial com a Bolívia essa atuação conjunta vai mais além veja o Brasil o Brasil tem relações comerciais e diplomáticas com todos esses países o Brasil concedeu empréstimo a vários desses países por que não construir um em conjunto e a legislação não só do Mercosul como da Unosul permite por que não construir uma normatividade geral dos países sobre o controle de armas sobre a fiscalização de armas por que que nós no Brasil temos que ficar combatendo combatendo e temos mesmo mas nós sabemos que o brasileiro às vezes atravessa a fronteira e tem uma rua que vende armas lojas legalmente só que algumas armas lá não tem procedência legal então se nós fizermos um controle um rastreamento em conjunto nós temos muito mais possibilidade de sucesso e isso vai ser feito recentemente também eu me reuni junto com o ministro Serra aqui no Itamaraty isso tem umas três semanas com a chanceler da Argentina e agora vamos marcar uma série de reuniões conjuntas com os países vizinhos há uma boa vontade e eu quero dizer pra vocês também é que nesse momento específico que começou a partir do segundo semestre do ano passado há uma boa vontade bem maior de vários países vizinhos em auxiliar por que isso? porque pra alguns países vizinhos onde essa questão do tráfico de entorpecentes tráfico de armas na verdade como era o Brasil que recebia o Brasil era o importador eles não tinham o problema de criminalidade só que agora isso está uma via de mão dupla porque a criminalidade está se enfrentando nas fronteiras querendo entrar aqui ali então há uma boa vontade geral de todos os países para que nós possamos avançar o segundo ponto é a fiscalização proteção nós ouvimos até aqui o ministro Alexandre de Moraes da Justiça e Cidadania que apresentou o Plano Nacional de Segurança você acompanha mais informações no Repórter Nacional A EBC Empresa Brasil de Comunicação encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio Música 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 Música